Neste vídeo vou compartilhar com você, o jogo de assadeiras de alumínio com revestimento interno antiaderente da Tramontina. Se você está buscando um conjunto de assadeiras para tornar a sua vida na cozinha mais fácil, não deixe de assistir esse vídeo até o final. As assadeiras servem para levar os alimentos ao forno, e tornar o seu preparo mais rápido e prático. Além de usar os melhores ingredientes, ter a assadeira certa também faz toda a diferença no sucesso de qualquer receita. Suas receitas vão ganhar um ingrediente especial, com esse jogo de assadeiras em alumínio da Tramontina, e com revestimento antiaderente. São três peças na charmosa cor vermelha, que levam mais estilo e praticidade para sua cozinha. Produzidas em alumínio, possuem revestimento interno e externo em antiaderente Starflow Max. Material que permite um cozimento mais uniforme, e evita que o alimento grude. Com diferentes formatos, elas podem ser utilizadas em fornos a gás e elétrico. Além disso, podem ir à máquina de lavar louças. Agora vamos saber, o que os clientes estão dizendo dessas assadeiras. Vamos conferir! Portanto, esse jogo de assadeiras é perfeito! para você que ama cozinhar e ainda com baixo custo imagine você utilizando esse conjunto e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece para você adquirir esse jogo vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário eu me disperso de você e até o próximo vídeo boas compras E aí